Salve, salve rapaziada, Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, Rimasulo HD aqui. E aí, vamos lá, é um gata, cê não entendeu, cê vo chegando e quero ver se cê vai, desenvolveu, é desse jeito mesmo, cê morre encasgado na garganta, porque sua métrica hoje nã adianta, é dois não não, é quatro, então vai ver irmão abraça esse papo, que cê é um páscoa. Na saga, só borrajeça MC lá, fiz a pagoa, eu não sou cachorro, um bordo mitico é o cachorro magro, e pra ver mais nada, deixa mais um é cuzão, é muito fácil latir quando senta atrás do portão, agora cê caiu na rua, não pode pai, tudo é MC, métrica vai te ensinar. De que é de lantar minha metrica, mas sabe que é de junto A metrica é tão foda e a rima boa, venho junto Vem esse jeito mesmo, irmão Tô aqui falando que trabalha com você Você já tá emocionando Porque eu tô no sapatinho Do que adianta ter toda essa metra se continua Eu mesmo bosta, sim Sou mesmo bosta, pode falar Mas você tá perdendo com bosta, então O que você tem a falar Mas agora é o fim Quando você for melhor que eu, você vai poder falar que eu sou ruim Só que na real, irmão, eu só lamento Tô perdendo você, sim Eu tô perdendo, é só meu tempo E calma, velha, irmãozinho Já te dizia que isso é tão lixo que eu nem preciso gastar meu tempo com você Ai, meu Deus, deve ser seada desse cara Como relógio emprestado, eu aprendi que o tempo não para Então, você tá aprendendo e tá puto Pois o Dudu ganhou um milênio fazendo frio, minutos Não, nesse MC fraco, meu Deus Esse espancamento é feio Lá eu viro em Texas Mas para a batalha só mandaram um palhote de rodeio Tudo difícil, igual foi Sabe que agora eu vou te matar na levada De hoje eu não sou espanhol, mas Hoje eu te corto no meio igualzinho uma torada Hoje você corre para todo lado Então você tem que aprender, meu amigo Pois para ganhar do Dudu Você não tem que ser mais que ligeirinho Ou você corre... Para esse cara aqui eu dou o teu bocejo Já que ele é o ligeirinho Eu sou labirinto e no final de tudo você não encontrou Então escuta os meus versos, vagabundo Palácio de rodeio que faz pião cair em menos de oito segundos Pega essa visão desse jeito mesmo, parceiro é só mano sangue bom Ae, você chega rimando rapidinho mano, só que você tá de viagem Não adianta seu flow ser excelente se sua resposta não tem qualidade Não sei se comOR, se comorar com a minha voz Ah é chegado eitten a passo P limiting você conseguir aprender Não me chama de PM Mas minha linha é dura Eu te engolí no flow, te engolí na resposta Te engolí e me engolí na Polscura Não me chama de PM Não lembra, não tem que entender Creator, sol condiciones Não true,orden Aliás, eu não sei o melhor no flow Além de ser melhor no flow Pelo menos eu sou edição e MC há anos E encaixa no beat Descuno mesmo então, bem parceiro que eu te dou a resposta chegada Cê engoliu nem tudo, e acabou morrendo engasgado Vai, 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 vai E dê pra lá, irmão, foi o vaso ruim Cê morre de tanta situação alimentar Vaso ruim, eu quebro de primeira Mas sabe que você é meu aliado Sim, fiquei engasgado e cuspi E cê morreu com meu fofo mitado E não tem água, irmão E não tem água, irmão, tem que ficar Se chamando de maco Eu vou engolir no poesia e cuspiro lírica E morreu o vento de mim, então Deixa eu chegar falando aí pra você Que você não vai desenvolver Não adianta cê chegar pagando Tá pagando de MC Cê é o tudo mais rimando É mais engraçado que o Didi Me cita que não Cê nem tomba de frente Que eu chego e provo que o tudo Não é competente, então vai vendo aí Parceiro, pra mim cê é vacinal Tem que ter disposição Se não para e bate do chão E que é certo tipo o Didi Tipo é da nova, meu Deus, quem diria Mas esse cara tem uma dicção Melhor do que a do Zacarias O que é o Didi? Aqui agora eu cheguei pra mim Lá no dia de 3 Se não quiser fazer o sol de bebeck Sabe que esse cara aqui não vai encaixar Com uma X, seu fato, velho Eu vou ter que ir se na aparência e mané A forma mais fácil dele ganhar Batalha de trovão não salve Eu sou de Birité Mas você não vai ganhar Sabe que agora vai se procurar Você pode, velho E o Brasil do Rio Eu sou de Birité Mas esse cara, então segura meu chegado E Birité é onde os boi pisam e sai assustado E aí, sabe que eu não sou playboy? Tudo é o dono do O.S., lá é o Impírio, Texas Então me chame do cara com o gatilho rápido da peste Você tentou me vencer, sabe que agora essa é levada O cara é playboy e na batalha você quer pagar de quebrada É desse jeito, é rima que dispara Paga o de quebrada e vai sair quebrada, é sua cara Para de embola mavaca, mas sabe que agora meu pique é bem diferente Eu vim da favela e papai que gostei, quando vê a pistola na frente e treme Então, isso é uma responsa, sabe que agora você segura a milícia? Ele teme, mas é primeiro a correr quando vê o pior dos policia Chimpanga, igual Smith, à procura de milagre Rima não não repite Você não tá entendendo a referência? É questão de competência Eu tô à espera do milagre, mas a alegria na esperança Meu parceiro fala na inocência Essa criança tem então Em meio coração Enquanto os caras tão atirando parceiro Que eu tô com rima no meu oitão À procura de um milagre Tudo passou na faixa Hoje o milagre é matar Tomé o homem sem fé Então quem procura achar? Você é frappe como não fosse no apps Você falou que tá procurando Então me chame de Google Maps Traça ali, traça rota de rota Então no caminho você me procurou Sabe que sozinho agora Dudu pegou no pit agora e te ofuscou Quente igualzinho Um banho de Ofuro Me sinto um jornalista Quebrando sua obra e achando Ofuro Ofuro, cê na tela Infelizmente cê acaba É porque o Google Maps, parceiro, te deu uma perrada E você passou na favela sequelada Aqui cê tá morto Não passa de um escroto Infelizmente sua rota meu parceiro foi mudado para a morte Mas só que você se perdeu Por isso você morre Quem sobe e é quebrada com o conceito na favela Vai aproveita e pega um oitão pra descendo corre Sabe que é a primeira mano? Agora que é o Tim Mato Conhecido no país E respeitado no bairro Tá bom até mesmo nesse muleque Que acha que na vida tudo se vence Como se fosse um duelo mesmo lá do faroeste Sabe que aqui, logo eu te miro Vou te explicar Pode ser duelo de faroeste Mas é quem tem o cadedo no gatilho vai ganhar Quem tem o dedo no gatilho só quer ouvir no faroeste mostrar o inverso Viro pra você e não atiro Eu pego a pistola, jogo para cima e faço vários versos Só que você é escroto Vici do santo, João de Santo Cristo E hoje não morro no faroeste de Taboco Ah, santo Cristo Aqui pra você não assemelha É porque você é igual a ele Tá pobre hein Quando eu era criança eu roubava o dinheiro das mulheres da igreja Mas olha só Que eu vou te mostrar como ser inteligente É porque você é igual a ele E no final morre porque nunca vai conseguir dar uma ideia como presidente Mas sabe que não tem o presidente Entendi Assassino igual D2 Timas trazendo a caixinha pra mim igual Maria Trazendo um exército e 22 Então você tem que morrer Perdeu pela dor Dudu mandando os últimos dois versos Quatro tiros no bandido traidor Não Toma esse é cotidivante Por isso arranja o problema Ele chora quando vê um figurante Rouba na cena Jovem do mundo mesmo Esse é o problema Tudo mais e caso todo derrubando o sistema Falou que é conformista Mas sabe que eu te assassino na pista Bem eficaz Por isso cê se perdeu Pelo amor Falou que roubasse Hoje eu sou o diretor Reescrevendo todo filme Você é o som, eu tô na pista E na vida Hoje não tem protagonista O primeiro a morrer No cine A bala é a escrita Tudo que hoje eu tiro é todo filme Eu venho mais pesado do que Jeffrey Dunman Cê falou que ia me matar Então Que se dane Cê Dizem que segue pela sombra Pode parar Eu sigo o caminho pro sol Não me temar Que brilho que o meu curso Que é só do flash Correndo mais rápido do que o flash Por isso a terra eu vou habitar Quem nasceu pra ser flash Não chega aos pés de sagitário Vou falar Que na rima eu chego sempre pra constar Infelizmente Vou te falar Era do choro e depressão Tita virou minha lágrima Nunca entendeu a treta E as lágrimas que eu tinha Eu carreguei toda a minha caneta Sabe É de juiz ao réu E a caneta infelizmente Descarreguei aqui Nesse papel Mas os caras só querem papel Não entendo qual é o papel Sabe Aqui cê tem que ser improvisador Infelizmente não tem papel O principal não é jogo de ator Batalha de MC Bem vindo e atua Toda batalha é de peso Você é muito burro Você tem um quilograma Balança não te aturo Então cê tem que balançar Para outro lado Pesou para o meu lado Então vou te pensar Cê parou pra pensar Tomé Sabe que Dudu Destrói sua fé Mesmo que ela não exista Incita em me vencer Você foi invidado ao perigo Preparado pra morrer Nós é ver Pra quem é correria Mas meu corre é pra matar Trazendo a poesia Eu sou a morte O final de tudo Sobre as batidas Engraçado é que a morte É a melhor parte da vida Pois Sou final o caminho E o objetivo Tomé É triste sozinho E depressivo Dudu também Mas a diferença é que eu sou cruzar Pegar uma base foda E souber me expressar Pois A tristeza é o melhor male que existe Você E em ser feliz Você insiste Mas Você tá sozinho Uma coisa pra você Não existe No fim do caminho Tanto isso é normal Mas não adianta eu amassar Se gordinho Volta a forma original Mas sabe que tudo vai te matar Eu sou MC venenoso Molox Eu sou ganga Enquanto você só esmorlax Você não se relaxica Mas seu rap não tá no max Então E agora pode Bah MC não tá no max Ou nem no mínimo vai chegar Ae Você acha que é meu aliado Mas você nunca passou aqui De um retardado Eu sempre volto para o original E você é normal Sempre foi falsificado E essa que é a parada Você entende o recado Pois você estica Igual o tic tac Você é parado É pois é o tempo Quanto tempo o tempo tem Eu sei que tá perdendo tempo Que você não tem Quanto tempo o tempo tem Mas fica puto Que eu tô fazendo um segundo Que você não fez em quarenta minutos Ou você mudo a rota Ou você mudo o tempo no pódio É que eu perdi meu tempo E achei vários relógios Achou vários relógios Mas você perdeu Até porque você se perde Aqui no bate e volta Não preciso de quarenta minutos Nem quarenta e cinco segundos Só com dois versos É minha revolta Só com dois versos Mas sabe que não pode pá Eu mudei pra oito E chiquei Foram quatro em uma métrica Eu fiz o que você fez em dois Eu fiz uma música Sua versão ilusória Minha é lúdica Você pode mudar a métrica Mas você nunca conseguiu Arrumar na treta É porque você fala De muita métrica E muito flow Mas quando você chega Na lírica Nunca é bereta Nunca é bereta Pode impar Porque eu sou escopeta E o capeta pediu pra mim escutar Não sou métrica Essa é a treta A gente é nova É geração com flow métrica E ainda tem letra Pode ter letra e flow Mas você acha que você é o papai noel E faz ro-ro-ro Pode vim com o escopeta Não é o capeta Eu tô com sete colete E você não aguenta na treta Você tá com sete colete Então cola Então pode paf Né ro-ro-ro a gente só faz Esquerda Ou Você é papai noel Eu sou brinquedo demais Pra tu carregar Pela ordem Sabe que esse beat é do Migos Somos amigos Mas quando o beat solta é 45 é só inimigos Ei Melhor tremer Melhor correr Você me vê Pois só são desespero Toda vez que falam que é batalha de MCC É É muito fraco Sabe que Arthur hoje vai perder E é o Dudu o responsável por executar você Você pode ser a lenda Mas sabe que é o RAP É tipo toda a história Se o rei tá no topo eu vou te suceder Ei Eu vou te matar Pode ser Arthur ou pode ir Se qualquer outro E Na história Henrique se acabou demais Ele acabou morto É Já que o dono tá aí Eu vou ter que te ensinar É tipo a revolta do game Hoje os bebê vão te dominar Flaco Hoje Sabe que eu vou te ensinar Na pausa do beat ou no sample Sabe que Dudu agora Moscou Um minuto Ele te matou Te ensinou Te rematou de novo Pô você é um espírito morto Pois Me chame de demônio Que eu volto do inferno Só para ter a seu corpo Você falou de bruxa e nojo Mudou na fé Tudo é tão nojento na rima Que eu sou a bruxa de black Sempre vomita que o menino tá nojento Espanjando habilidade e também talento Corre Morre Então pode pá Você falou que eu sou uma árvore frutífera Mas isso pra mim é piada na resenha Eu sou um fruto podre Árvore que não produz Vira lenha Então hoje Você me chame de fogô Entenheiro essa floresta de novo Vai se perder na jornada Você é uma floresta sem raiz E me chame de queimada Eu sou o sol que tudo queima Eu sou a caneta que escreveu todas as frases Eu sou o sol que tudo queima Eu sou a terra e sou o sol que tudo nasce Tudo floresce à minha volta Todos glices que falam demais Sempre mordem à minha volta Eu tenho um demônio e um anjo à minha volta E eu tenho a mão no peito que sempre causa revolta Todo mundo me ouvindo, tá? Tô mastigando e dando onda tipo pios Eu engulo no beat tipo nele eu tô sem grills MC que é muito fácil mano Hoje é sangue frio Me sentindo a cobra rata Enquanto esse MC não é viu Correndo atrás de mil Tirando visualização não importa Com tanto que você faça o que você deve fazer E é por isso que bate com a cara na porta e comporta É por isso que perde a razão Inverno não é nada Eu entro arrombando o portão E eu abro o portal pra outra dimensão Tipo The Space MC que perde tempo Assistindo filme Space E é por isso que não faz de coração Enquanto as cenas acabam Janelas quebram e eu tô em ação Me chamaram até de Jackson E se não procê Tô na cena árdua é perigosa E eu vou sem duplê MC que é muito fácil Eu vou ter que explicar Entente metáfora Mesquima tenho que duplar Mas então Você é um otário Perdendo seu tempo Contra uma lenda Escutando e vendo legendários E ainda acolhendo o que a massa fala MC eu faço igual massa Amasse na bala Opa Yo! Joe volta Ae! Salve, salve! Lá daqui da região, mané Tá ligado? Eu só quero ouvir barulho nessa porra Vem! Uhro! tô Big up! Tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Gritar hip! 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 Rai! Aí é sem bastante, então veste o colete Não vai me dar bala pro meu parceiro, tem um macete Cê tá ligado, você é um cadente Bati de cara na porta e acabei levando o aparente Não sou uma resta, parceiro, se acha que me estressa Com essa ideia paralela Cê tá ligado, mano, tem o lado da quinta região Abrindo um portal pra quinta dimensão Aí que é diferente, parceiro Só que você é muito idiota Cê tá ligado que é um moleque É isso que diferencia os homens dos meninos do rap E os meninos dos moleque Aê, tá ligado, parceiro Só que na verdade, eu divido você prações igual divido os pães Só que eu toquei uma arena de disco no seu disco rígido E voei pra nave mãe Quem é você? Ya, ya, ya Cê vem pra quinta dimensão, sou a terra da cypher Me chamaram até de demônio, mas tem vindo tipo vil, cypher, cypher Então é melhor cê vir Que o cimbo que roubou nosso passado não tá aqui Vai ver, então, melhor você passar a visão Calma, 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 que cê não deu a condição Nós vamos sit-trap, eu fazendo hit E quando esses MC fala merda e só procura type beat Beat, é melhor mudar no feat E quando a placa é mãe, ensina em placa hit Melhor você voltar na desconexão PCs não me anulam, nem me mostram, mas não fiz de coração Ei, você é mó puxão MC, cap, computado, hip-hop não tá na programação Ei, eu faço oito hit Meu rap é em alta definição Seu freestyle é oito beat Ei, que eu faço oito beat Eu tô com as oito cauda Ou nove cauda Me diz o seguinte Nem o que, ô, mas você tá na fé Coração de bandido e o olho do milênio na soma do pé É, cê tá ligado, mano Você quer que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende nessas parada Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Ronda-se, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beat make O próprio beat make é mais puxão Penso que seu trap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos luz Eu tô lá na minha casa, batando no Frutilup Ei, conta doce, casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no fumo hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo no FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é o skinje Não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutilup Com outra dimensão, cê tá cortando só no Frutininja É Frutininja, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela, adulto, joga a faca E é por isso que eu alfaco Tá, tem cor, pode vir com esse ódio, eu macho o negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma faca, fazer um mato Você e o Bolsonaro Se acha que eu é meu parceiro Ae, me dá um balu besteira Mas alguém se boja de uma garçoeira Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo não tem certo Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimas pra cada vez Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hilary Flint Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilary É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel Moscou nas favelas e logo esqueceu Não é Hilary Clinton, você nem viu Se é três espiães de anos, pode ser de Beverly Hills E aí, eu entiabrado como máscara na cara Como UV de vingança plano Tá planejando o ano, tá sem esperança Dando, toma De primeira é tipo hit beat Chama que se bota rima em cima Enquanto esse cara faz a rima Eu tô construindo a capela Tão orando pra me expôr do tipo bomba de Hiroshima Fraco igual Nagasaki não me chama Erradiando um pouco de adiação Tipo sol, é tipo flow Tudo a minha volta sempre cresce Mas descendo redondo no tombo tipo Skol Uou, para mais um pouco mano Eu desço o voo Me chame até de Night A Rússia não põe, não tô subindo Manando outro flip, no flip Mandando tiro MC tá me viu Tá sem flip, tá sem giro Enquanto você pode até mudar o trunk Bota umas rodinhas mais legal Pra ver se dá um deslize Postilizando em cima do beat Dudu é tipo Juan de Oliveira Sempre tem que irize Então, você marcou bobeira Tô sem brincadeira Tô com a arma no Goldre Você quer fazer eu puxar ou não? Você é inteligente e vai se retirar Sem eu ter que fazer a sua mãezinha chorar E aí, olha só mano Ei, eu vou chegar nesse cara e vou fazer esquartejar logo mano Eu vou fazer logo uma ajuda de sangue Blusa da BC vira o BC ou vira Liu Mas não esqueça que meu vest é pesado igual Liu Shang Mas eu não tô falando aqui nos dois sentidos, mano Porque nessa de dois sentidos, meu mano Eu deixei dois mano MCs aqui sentidos Fiz eles marcar sentido com a blusa do exército E será que você, mano, aqui me entende? Falando exército, eu sou da Prússia ou da Rússia Pode ser, mas é exército, é esse somata dengue Será que tem a gente nessa parada? GD mostra que a rima é diversificada Pode brincar com o flow, fazer o que cê quiser Mas não esqueça da rima, isso é também a sua fé Não esqueça do colete, mano Pode fazer, fala até de dano Mas pra mim você é o pato Pode causar o dano que cê quiser com sua bombinha Porque eu já tava com o meu colete 4 Tudo bom, tá bem geral, vem! Quando a zona fecha de colete 4 Não é bom marcar Pois cê tem colete, mas tá de pistola pra trocar Que que tem, que que há, não sei Quem tá camuflado eu sei Eu nem sei a peita que eu usei Então não tô de BC draft Na pista então é melhor cê não me ligar Eu me sinto BC draft Capitão da NBA Acertando ponto de 3 de qualquer lugar Tá com o gole do Jordan? Não cap, perdeu Dudu que fez calor igual ao núcleo E seu ice derreteu E se a discussão é velha Então é melhor cê não perguntar Não, você falou de calor Falou de chega de falar de ice E o seu ice derreteu Cê viu como o tempo passou Deixou o refrigerado aberto E acho que sua corrente perdeu Então, melhor cê não voltar Jovem old school Cê era de prata Que absurdo Esse cara aqui tá muito acelerado Com as rimas Sem sentido Veio da guerra Dos canudos Fizeram muito barulho Mas com muito orgulho O barulho que eles fizeram Para mim já é necessário Você tá ligado Que o nove eu tava rimando Daquele jeito que você fala Caralho Rimas sensacionais Pra fazer o bagulho Fica bonito Ele já nasceu Dimas Tarde demais Vou ter que dizer Faço luto pra galera entender Mesmo que você faça rap Tô Mas apitou Pra mandar bem do RP Diferente de você Que é muito Paco Quem com o cérebro Paco Noventa vai perder Pra mim Fator Mesmo que não fosse corrido Hoje daqui você faz corrido Porque acabou contra um MC E noventa é um simples Fudido Tá tranquilo aqui meu aliado Eu vou perder É fato Só se for um fato errado Porque nesse fator eu não perco Ainda mais se for para você Tudo que já é pequeno E é tão soberbo É claro que pra mim eu não vou perder Então você pede Então você pede hoje pra mim E sai puto Você começou mais na batalha A ordem não altera os fatores do produto Não lhe com essa mano Eu vou te dizer Pois é um fato muito fácil pra todos os MC Acabar com você Claro que nenhum acaba Quando ele tenta a mãe ficar de luta Não altera a ordem Claro Porque o produto interno é bruto Então você tem que ficar ligado Com o bagulho que sai de dentro da minha mente Até porque senão você fica atropelado Porque você não é igual Eu contente Você fica só Pois você não é um pensador Se você soubesse Um diamante bruto Tem um pouco menos de valor Pois ele não foi lapidado Ou produzido Seu fugido Por isso a minha rima é lapidada Chega pronta aos seus ouvidos Não, não chega no jogo Mas você tá ligado Mano